Em coletiva imprensa, na manhã dessa terça-feira, integrantes e coordenadores da Pato Ajato, da UTF-PR, Campos de Pato Branco, contaram um pouco da experiência e da conquista da equipe. Depois de um ano de muito trabalho, o esforço foi recompensado. A equipe é tricampeã da Shell Eco Brasil, na última competição Shell realizada no Rio de Janeiro, de 16 a 19 de setembro. O maior motivo de ter tido esse resultado, além do trabalho físico, foi um trabalho em equipe e um trabalho que passou por gerações. Há 10 anos, a Pato Ajato vem construindo e projetando veículos de alta eficiência energética, que possam rodar grandes distâncias com o menor consumo de combustível possível. É um motor que vem de uma máquina de cortar grama, só que ele é totalmente modificado. Nós fazemos adaptações técnicas nele. Ele era um motor, vamos supor, carburado e hoje ele é um motor com injeção eletrônica, com tratamentos diferenciados. Esse protótipo é movido a etanol, tem um motor pequenininho de 35 centímetros cúbicos. Imagina um carro mil, já é fraco, imagina um de 35, só que ele tem uma injeção eletrônica melhor que um carro. Aquela injeção é possível de programar praticamente tudo e a do carro já está fixada. A prova aconteceu numa pista com curva e trouxe bastante dificuldade. Curvas de 180 graus, quer dizer, voltar com esse protótipo, se a curva não for bem projetada, fica difícil. Então, dentre os 38 veículos que competiram, um terço não conseguia fazer a volta. Os donos do novo recorde da América Latina chegaram à marca de 702,4 quilômetros por litro de etanol. Modificações técnicas nele foram cruciais para chegar e conseguir extrair toda a energia que o motor pode propor. A Marília de Almeida pilotou o carro, 20 até 30 quilômetros por hora. Quando acabou a prova, ela tinha noção de que o desempenho do protótipo tinha sido bom, mas não imaginava tanto. A gente sai da pista, o pessoal da Shell faz a contagem, mede quantos milímetros de etanol a gente consumiu. E a gente sabia, foi pouco, mas depois que a gente descobriu que foi 702, foi incrível. Os integrantes da Patoa Jato começam a se preparar para a edição Américas da competição, que vai acontecer no primeiro semestre de 2020 nos Estados Unidos. Para a viagem, a equipe conta com a ajuda da comunidade, porque os 20 mil que vieram da Vitória no Rio de Janeiro não é suficiente para os custos da viagem, nem para levar todos os integrantes da equipe na competição, que acontecerá em abril de 2020. Você pode contribuir com a vaquinha virtual. Ajude a equipe Patoa Jato ir completa até a competição nos Estados Unidos. O projeto traz conhecimento e merece apoio. Além desses aspectos do ensino, aspectos mais específicos da pedagogia, nós temos também o fato de que cada vez que uma das equipes recebe um prêmio ou vai fazer alguma apresentação fora de Pato Branco, eles estão levando não só o nome da UTF-PR do nosso curso aqui de Engenharia Mecânica, mas também estão levando o nome da nossa cidade.